Nesse caso especificamente, as circunstâncias judiciais, elas importam necessária a majoração da pena, isso porque a gente já mencionou aqui, literadas vezes, que são recorrentes dos episódios de tumulto, invasão, desordem e todas essas balbúrdia realizada pela torcida da agremiação e sem que haja uma efetiva reprimenda. Então, é uma eficácia reprimenda e a gente não pode admitir mais, então existe a necessidade de você majorar a pena-base a partir de então. Quanto às atenuantes, eu deixo de aplicá-las para não vislumbrá-las. Eu vou aplicar as agravantes dos incisos, do inciso terceiro do artigo 179, por entender a maior gravidade e a reincidência nos artigos 213, inciso primeiro, 213, inciso segundo, 213, inciso terceiro e 205. Eu não vislumbro ainda a causa de diminuição da pena em nenhum dos dispositivos supracitados. E quanto às causas de aumento de pena relativamente aos artigos 213, 1, 2 e 3, eu vou aplicar a hipótese prevista no parágrafo primeiro do artigo 213. E eu não vislumbro ainda a causa de aumento de pena no que tange ao artigo 205. Dessa forma, eu estou relativamente à desordem prevista no artigo 213, inciso primeiro, eu estou aplicando multa de 50 mil reais e perda de três mandos de campo. O 213, inciso segundo, que trata de invasão, multa de 50 mil reais e perda de três mandos de campo. Quanto ao lançamento, eu estou aplicando multa de 30 mil reais e perda de dois mandos de campo. E eu vou ressaltar que as perdas de mandos de campo, elas deverão ocorrer na forma do artigo 68 do RGC, com fundamento no artigo 175, parágrafo segundo do CBJD e artigo 6 do Código Disciplinar da FIFA, e então as partidas serão realizadas no mesmo estádio que o clube manda seus jogos, porém com portões fechados ao público, vedada a venda de ingresso. Quanto ao artigo 205, eu estou aplicando uma nova multa de 50 mil reais e perda de pontos em disputa a favor de seu adversário, ocasionando a perda de um ponto do esporte e atribuição de mais dois pontos ao Vasco, uma vez que a partida terminou empatada. É o meu voto, presidente. Ok. Doutor Felipe, o senhor conseguiu acompanhar o voto da doutora? Sim, já anotei todos. Tá bom, então. Pode, por favor. Sim, presidente, o artigo 205 já foi consignado a minha posição pela procedência da denúncia, não é isso? Sim. Com relação ao partido 2013, senhor presidente, realmente, os episódios ocorridos naquela partida são gravíssimos, extremamente reprováveis. inclusive, me alinho aí, o doutor Rodrigo, na questão da estratégia de segurança, no momento em que houve a marcação do pênalti, até a conversão do gol, o comandante tinha como ter várias estratégias, vários comandos para prevenir ali a entrada da torcida em campo. Eu não consegui enxergar naquele portão onde estava a facção mais perigosa do esporte, e conhecimento de todos que frequentam o estádio, conhecimento da imprensa, conhecimento da diretoria, conhecimento dos outros torcedores que ali se concentram a facção da torcida joga. E não consegui ver nas imagens um policial tomando conta do portão. Eu consegui ver que foram dois seguranças que se amedrontam e se esquivam. Se não fosse a ação do bombeiro civil em proteger sua colega e enfrentar aquela churrada de gente que atrasou um pouco, conseguiu atrasar, talvez a gente tivesse encaminhado para outro tipo de consequências. Então, acredito que o esporte falhou e falhou gravemente na prevenção da sua segurança. O artigo 213, ele tem um binômio, deixado com a providência escapazes de prevenir ou reprimir. A questão da repressão, que também alinhou com o que foi dito pelo comandante Washington, que foi mostrado de câmeras abertas, de diversos ângulos, que ele conseguiu evacuar logo os invasores, colocar para fora. Fechou o portão um tempo extremamente rápido, com 32 cilímetros, e a confusão ficou ali meio que concentrada naquela parte, já na outra trave, entre os atletas, dirigentes e jogadores no Vasco, esporte, dirigentes, e a coisa começou a ser contínua. Então, o esporte, se teve êxito na questão da repressão, ele falhou gravemente na questão da prevenção. É importante também ressaltar, seu presidente, que eu estou olhando aqui a ficha de antecedentes no esporte, no esporte, e há de se desfazer essa colocação. O esporte teve uma condenação do tipo em 2018, há quatro anos atrás. E veio ter outra agora em maio, se não falo em memória, eu estou com a tela aqui apagada, com o arremesso de um tênis. Questão nos episódios com o Cruzeiro, com o Corinthians, como dentro do clube, não no estádio. O que agrava para mim mais a situação do esporte, porque ele já sabia identificar que aquele movimento de agressividade era algo que poderia ocorrer. aquela facção, ela, naquele clima no jogo, já na semana do jogo, o clima era bastante pesado e faltou aí uma estratégia melhor. Mas a questão dos episódios dentro da Ilha do Retiro, ocorreu em 2018 e esse agora, que é o que me cabe julgar, esse em maio, que me cabe trazer como agravante, com a incidência, que, enfim, peço bem à emenda de relatora para discordar da aplicação do 184 em três infrações, 203 na questão do lançamento dos objetos, na desordem e na invasão. Eu acho que aí seria um desinílio. Eu acho que está tudo... O contexto é um solto. O contexto é deixar de prevenir ou reprimir. E aí eu me prendo no capítulo desse arquivo, entendendo que as outras disposições contidas nos incisos são eleitadores. Elas elencam, mas nesse caso específico, eu acho que é um só contexto. Então, eu voto, me alinho à relatora pela condenação, no capítulo do artigo 213, na pena de 30 mil reais e perda de dois mandos de campo, aplicando o artigo 68 do RGC, que os jogos sejam no estado da lei do retiro, portões fechados, sem a autorização de venda de ingressos. Assim como eu voto, senhor presidente. Doutor Filipe, então 30 mil e dois mandos, portões fechados, ok. Portões fechados, ok. Porto 276, sem concurso material. Doutor Rodrigo, como vai? Presidente, eu concordo com a relatora quanto ao concurso material das três infrações. Eu só vou pedir venda para divergir na dosimetria, para aplicar a perda de dois mandos de campo para cada infração, de um mando que totalizará seis partidas. A multa mantém os mesmos voadores. Senhores, a dosimetria, ele leva, obviamente, a consideração de diversas circunstâncias que estão trazidas nos autos. E a 205. Ah, a 205. Tem multa de 50. Não, estou de acordo com o multa. Ok. E três pontos que eu gostaria de colocar aqui na base do fechamento do julgamento, mas acho que, para mim, isso é importante nesse quesito. Primeiro, é importante a gente ter como premissa aquilo que o comandante falou. A condição psicológica humana. Se não houvesse variação da condição psicológica humana, nós não precisaríamos do direito. Se todo mundo fosse linear, se ninguém fizesse nada fora da curva, de normalidade, nós não precisaríamos do direito. Na área de justiça esportiva, nós não precisaríamos do CBJD. Então, eu considero que é bastante comezinha a lição de que é justamente em razão de não se ter controle absoluto da condição psicológica humana, e ela está sujeita a clareações altíssimas, dependendo do caso, que a gente precisa do direito. Nesse caso, do direito de esportivo, especificamente, aqui, do CBJD. Segundo ponto que me chamou a atenção, no mesmo depoimento, foi um critério que o doutor Filipe destacou bem, a previsibilidade. Uma coisa seria se não houvesse nenhuma previsibilidade, um passado, uma semana tranquila, um jogo que não valesse muita coisa e, de repente, acontecesse tudo isso. Mas a previsibilidade ficou caracterizada, justamente, de não só previsibilidade, uma possível confusão, uma previsibilidade de que aquele setor específico, perto daquele portão específico, era um local, vamos dizer assim, de risco, ou, como pela palavra, nas palavras da determinada testemunha, sensível. Se assim era, somando o número de PMs que ele afirmou no seu depoimento, 180 PMs, o dentro, e somando com o número que o senhor Augusto trouxe de privados, 230 privados, nós teríamos 410 pessoas de segurança lá dentro do estádio. Não obstante, nós tínhamos dois homens de preto, de segurança privada, dois, desses 410, estavam no portão, próximamente tinha o plano. Mas, a despeito de toda essa previsibilidade, da sensibilidade, da fama de parte da torcida que ficava ali, chama-se ou não de organizada, estava descaracterizada, mas tinha o ato de estar ali, me parece, com todo respeito, a mesma eficiência que houve na repressão, não foi compatível com a ineficiência na reprevenção. Isso me parece patente. Bem destacou isso também o doutor Felipe. Então, nós não deveríamos esperar, e nem devemos esperar, a notícia desportiva, com todo o respeito, as testes de defesa, muito bem lançadas aqui na tribuna, uma tragédia maior. que poderia ter ocorrido até mesmo naquele pouco tempo que passou. Nós vimos uma senhora sendo chutada no chão, nós vimos, poderia ter caído ali, batido a cabeça numa pedra daquela que estava ali atrás, foi porque se tanta coisa nesse período. E, de modo que o risco de algo muito mais grave já aconteceu, acho que a vida, e acho que ela é uma evolução, a gente precisa aprender a partir dessas experiências, e se a gente não, aqui dentro do STJD, for esperar as coisas se tornarem cada vez mais graves, para que nós possamos também impor penas mais graves, nós vamos estar fazendo o contrário da lógica do direito penal e, aqui no caso, do direito de sancionador aqui da justiça de pedra. A pena, ela tem, então, uma função geral preventiva, e uma outra geral e uma outra específica compensatória de reprovação. Uma em relação a quem fez, outra em relação a quem não fez, mas que pode vir a fazer. Então, a função dessa prevenção geral, também chamada de finalidade pedagógica, é justamente para reafirmar o nosso ordenamento e oferecer uma estabilidade jurídica geral. É preciso que a gente tenha uma conexão entre essa natureza de reprobabilidade, retribuição da pena e também a prevenção, que daí tem que levar. Isso é função da pena. Todas as teorias penais, que se escreveu até hoje, elas, com maior ou menor avaliação, tratam da pena como uma função pedagógica, para que as pessoas tentem absorver, internalizar os valores que estão por trás dessas normas. E se isso nunca acontecer, nós vamos evoluir. Então, é importante que a gente consiga despertar nesses torcedores, no grupo em geral, a noção de um respeito até mesmo com aqueles que foram passados lá de forma pacífica, queiram se divertir no lazer, levam o filho. É esse o objetivo que está ligado ao esporte. Mas estamos diálogos de um caso que desperta aquilo que a gente chama de teoria do desestímulo. É importante a gente elaborar devidamente essa conduta. E a sanção tem que ser proporcional e justa, eu vejo isso com clareza nesse caso. Com todo o respeito a outros órgãos da justiça esportiva, que tem lugar de forma diferente, conduta mais ou menos gráfica. Então, mas eu, em razão dessas considerações todas, eu entendo, e aí divergindo, num determinado ponto aqui do doutor Filipe, eu entendo que o tipo de 213, ali são três tipos, não tem jeito. Diferentes. Três modalidades e as três ocorreram. Como bem destacou a relativa. com separação possível, sim, com as condutas que estão ali lançadas, identificadas e previstas, elas se concretizaram nesse caso. Em razão disso, eu, com esses fundamentos, eu acompanho a relatura, peço venha para divergir o doutor Rodrigo, que sugere uma pena de mando menor. Eu entendo que para cada infração dessa, a pena máxima de perda, ou de botões fechadas, seria 10, a relatora está aplicando 3, é menos de um terço, menos de um terço. Para as penas de multa, que vão a 100, está aplicando para 2, metade, para menos de um terço, 30. Então, eu entendo, e elogio aqui o voto produzido pela relatora, que neste particular da aplicação da pena e da em relação aos artigos 191, que precisa esquecer, e 211, julgou um procedente de denúncia. unanimidade. Em relação ao artigo 205, e parágrafo 1º, a comissão julgou, por maioria, vencido o auditor Filipe Ergo Barros, condenar a equipe do esporte pela prática da infração prevista nesse dispositivo, aplicando-lhe a perda de multa de 50 mil reais, e a perda de pontos assim, menos um ponto para o esporte, mais dois pontos para o válido, como decorrência, bem destacou o doutor Rodrigo, inexorável da aplicação do reconhecimento da incidência da norma nº 205. Com relação ao artigo 213, a comissão julgou procedente a denúncia para condenar a equipe pela prática da infração prevista nº 213. Até aí, a unanimidade. em relação à dosimetria da pena, afastou o concurso material vencido o auditor Filipe Ergo Barros, que afastava o concurso material e aplicava 30 mil reais de multa e dois mandos, e a de dois mandos de campo, portões fechados, a comissão, por maioria, entendeu por reconhecer o concurso material, aplicar a norma do artigo 213, incisos 1º, 2º, 3º, fixando-lhe as seguintes penas, 50 mil reais para o inciso 1º, 3 mandos de campo, portões fechados, 50 mil reais também para o inciso 2º, 3 mandos de campo, portões fechados, e, para o inciso 3º, uma pena de 30 mil reais, dois mandos de campo, portões fechados. Esse é o resultado do julgamento deste capítulo.